Tendo como pano de fundo o tema da nacionalização da IPF na Argentina, o presidente do governo espanhol, Mariano Rajoy, faz a primeira visita oficial à América Latina desde a posse. A cerimônia oficial de boas-vindas no Palácio Nacional do México serviu para que o presidente do governo espanhol, Mariano Rajoy, oferecesse apoio ao presidente mexicano na luta contra o crime organizado. Meu reconhecimento pela luta que travou durante seu mandato para acabar com todo tipo de violência e principalmente a causada pelo narcotráfico e o crime organizado. Mariano Rajoy pareceu responder assim o apoio dado pelo presidente Felipe Calderón em relação às diferenças com o governo da Argentina depois da nacionalização da petroleira filial da companhia espanhola Repsol. As coordenadas do progresso e do crescimento passam pela integração, pela liberdade econômica e pela certeza jurídica e não pelo estatismo e o protecionismo. No país voltou à tona a discussão sobre a administração da Petróleos Mexicanos, a Pemex. Mais do que nos preocupar pelas decisões, estratégias ou políticas públicas de outros países, devemos nos preocupar pelo que está acontecendo no México. O que o governo federal está fazendo com o dinheiro dos mexicanos que está investindo na bolsa, investindo em empresas que estão perdendo? Há alguns meses a Pemex tentou aumentar a participação acionária na Repsol, mas não conseguiu. Os espanhóis reclamaram a Pemex e estavam muito irritados porque havia investimento estrangeiro na empresa. Com que caras se incomodam agora que a Argentina está tomando essa decisão soberana? A oposição no Congresso lembrou que a Petróleos Mexicanos é fundamental para o desenvolvimento do país, justamente porque o presidente Lázaro Cárdenas decidiu nacionalizar a indústria petroleira em 1938. Laura Simón, Telesur, Cidade do México.